POP STATION Oferecimento FLY TOUR Eu amo viajar Porto Seguro Conecta Conrad Punta del Este Resort e Cassino Eurobike Audi Muito bom dia pessoal, sejam bem vindos Pop Station 11ª temporada Entrando no ar aqui pela Band Num oferecimento de Conrad Punta del Este Resort e Cassino Vocês que acompanham o programa Estão vendo como está sendo o verão 2014, num dos balneários Mais charmosos da América do Sul E o Conrad traz grandes novidades Para esta temporada Muito porque temos agora pessoal A participação de um grupo chileno Que é a Enjoy Investindo pesado no Conrad Nós já temos Cassino Reformulado Temos a Discoteca Ovo Mostrei a inauguração para vocês Temos também o Blend Bar E foi recém inaugurado Uma terraça com vista para a Isla Gorrit Que é simplesmente fantástica E eu gostaria de convidar todos vocês Para acompanhar a partir de agora O meu bate-papo com o Juan Eduardo Garcia Que é o nosso novo gerente geral Ele vai nos posicionar a respeito Desses investimentos, dessas novidades E tenho certeza Vai dar uma grande dica para você Que quer ainda aproveitar um verão Algumas férias e bons momentos Junto das pessoas queridas Então vamos para a Punta del Este Pop Station Oferecimento Starbucks Pessoal, mais uma vez direto do Conrad Punta del Este Resort Casino Juan Eduardo Garcia Nosso gerente geral Enjoy Vocês sabem Eu venho posicionando vocês Ao longo desses últimos tempos Sobre essa fusão Juan, tudo bem? Tudo bem, bem-vindo Que maravilha que o Conrad está ficando Não, uma muito boa vida Se passa realmente incrível E isso é o que nós queremos Que nossos clientes estarem bem vivendo Juan, me explica uma coisa Vocês estão acostumados Há seis anos A todos os eventos E novidades do Conrad Me posiciona em Enjoy Eu estive recentemente no Chile Fui para o deserto do Atacama Santiago E os chilenos De uma forma geral Eu presto muita atenção Na arquitetura da cidade E tudo mais Tem uma modernidade E uma sofisticação Rara no mundo Fala um pouquinho da Enjoy E o que vocês estão pretendendo Com essa fusão com o Conrad Conrad e Enjoy Se vieram a potenciar Com uma proposta de entretenimento E uma proposta de excelência A toda a rua O que nós queremos É o melhor para nossos clientes E todos nossos clientes Não somente os clientes de jogo Sino os clientes que querem Disfrutar de uma experiência gastronômica De uma noite espetacular De uma experiência realmente Que seja completa Onde quem quiser que pise Conrad Passe um momento agradável Isso é o que queremos Com uma proposta moderna Elegante Sofisticada A altura De as tendências mundiais Atualmente Uruguai como um país irmão E com todo o entretenimento Que nós temos aqui Merece mais do que Nunca ser visitado E conhecido Uruguai e Punta do Este A ubicação realmente é espectacular E a verdade Que nós somos para todos Para todos os clientes Que querem divertir Como mencionei antes Elegante Sofisticado Moderno Com glamour Carlos Pais Vilaró Ontem Meu querido mestre Um grande amigo Onde vai estar o mural Do Carlos Pais Vilaró Que eu já estou falando assim Cadê o mural sumiu Vai aparecer aonde Onde você quer que esteja Nossa Estou esperando O mural O temos guardado O rescatamos Com profissionais E próximamente O vamos ter instalado Em outro lugar Em contra Por agora Está muito bem guardado Muito bem conservado Então não se preocupem Porque o mural O patrimônio está pronto O patrimônio está pronto E está pronto Então não vai haver problema Temos novidades Vindo com outras regiões Como por exemplo Mendoza E por aí fora Essa fusão Continua crescendo E o público Que está acostumado A vir para a Punta do Oeste Vai começar também A conhecer Outros hotéis E localizações Onde a Enjoy atua Sim, nós somos Uma proposta De treinamento completa Nós apontamos A toda a Latino América Queremos nos convertir Em um ator Top 10 a nível mundial Em a indústria do entretenimento E para isso Conrad é estratégicamente ideal Por o posicionamento Por a característica De líder Dentro do mercado E isso é o que nos vai levar A ser cada dia mais grande Vocês têm Na América do Sul Atrações Que suprem todas as idades Todas as classes sociais E é óbvio Você não precisa Falar com orgulho Só de América E de Europa Porque nós temos Coisas de primeiro mundo aqui Muito obrigado Sucesso, Juan Bem-vindo Muito obrigado Se teremos juntos Pop Station Oferecimento Avianca Vocês conheceram Juan Eduardo Garcia Nosso gerente geral Do Conrad Punta del Oeste Que nos posicionou A respeito De algumas novidades E olha Consulte seu agente de viagem De preferência Porque ainda dá tempo De você curtir o verão Porém eu sempre digo Conrad Gente E Punta del Oeste É o tipo do destino Que você vive Muito bem O ano inteiro Ok Tenho certeza Que você vai adorar A experiência E quero chamar a atenção Porque nos próximos programas Eu gravei Nesse mesmo dia Uma entrevista Com o vice-ministro Do turismo uruguaio Antônio Carambula Que já tinha me recebido No ministério Em Montevideo Uma pessoa extremamente simpática Tá falando Quase um português Perfeito E ele passou Algumas boas informações Que me surpreenderam Uma delas Gente É que hoje O Brasil É um dos principais Emissores de turistas Para o Uruguai Que vem se preparando Cada vez mais Para nos receber Isso é muito legal Então Não percam Os próximos capítulos Do Pop Station Porque vocês vão acompanhar Essa minha conversa Com o Antônio Carambula Agora faz o seguinte Não sai daí não O Pop Station de hoje Tá sensacional E eu volto já já Depois do intervalo